Olá, amores! Vamos para mais uma dica do nosso canal Viajando na História. Nós já conversamos anteriormente sobre a proclamação da República Brasileira no dia 15 de novembro de 1889, lá no primeiro episódio da nossa pequena série sobre a República Velha. Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre a história do nascimento da República Portuguesa? Hoje, há exatos 110 anos, no dia 5 de outubro de 1910, era proclamada na cidade de Lisboa a República Portuguesa, pondo fim a quase oito séculos de regime monárquico em Portugal, mais especificamente 767 anos de monarquia, vigente desde o século XII. A implantação da República Portuguesa foi o resultado de um golpe de Estado organizado pelo PRP, Partido Republicano Português, com o apoio dos militares. Este movimento teve início no dia 2 e foi vitorioso na madrugada do dia 5 de outubro de 1910, destituindo a dinastia dos Braganças, uma monarquia totalmente enfraquecida e sem apoio popular. Ocupada nesta época pelo rei Dom Carlos I, que tinha subido ao trono em 1863, após a morte do seu pai, Dom Luís. Há uma curiosidade. Dom Carlos era neto de Dona Maria II, filha de Dom Pedro IV de Portugal, conhecido aqui como nosso imperador Dom Pedro I. Portanto, ele era bisneto de Dom Pedro I e sobrinho neto de Dom Pedro II. Para entender o processo que levou à mudança do regime político em Portugal, vamos fazer um breve histórico até este fatídico dia 5 de outubro de 1910. Uma série de fatores foram determinantes para a derrubada da monarquia constitucional portuguesa. Entre eles, o desgaste provocado pela submissão do país aos interesses coloniais britânicos na África, o que foi considerado humilhante para os portugueses, quando da aceitação pelo governo português do memorando, que ficou conhecido como Ultimato Inglês de 1890, para que as tropas portuguesas abandonassem o projeto imperialista na África, conhecido como Mapa Cor-de-Rosa, que pretendia unir territorialmente as colônias portuguesas de Angola e Moçambique em favor dos interesses britânicos na região centro-sul da África. Outros fatores decisivos foram os gastos excessivos da família real, a influência política da igreja, a instabilidade política e social, com o sistema de rotatividade dos partidos políticos no poder, a ditadura de João Franco, ministro que fechou o parlamento e governou como um ditador, com o apoio do rei Dom Carlos, e a aparente incapacidade da monarquia portuguesa de acompanhar a evolução dos tempos e se adaptar à modernidade. Tudo isso contribuiu para o processo de erosão da monarquia em Portugal, do qual os defensores da república, particularmente o Partido Republicano, souberam tirar o melhor proveito. Um fato que vai se tornar decisivo em todo esse processo foi o assassinato do rei Dom Carlos e seu filho mais velho, o príncipe real Dom Luís Silípio, em 1º de fevereiro de 1908. Como parte de uma conspiração política, atribuída a uma organização conhecida como Carbonates. O fato ocorreu na atual Praça do Comércio, antigo terreiro do Paço, conhecida até hoje como a Sala de Visitas de Lisboa, e onde ficava o Palácio Real, até o terrível terremoto de 1755, que destruiu tudo. O atentado contra a família real aconteceu quando o rei Dom Carlos, sua esposa, a rainha Dona Amélia, e o herdeiro do trono, o príncipe Luís Silípio, retornavam de Vila Viçosa. Os últimos braganças iam muito para esse local no inverno, reservando para as férias de verão o belíssimo Palácio da Pena, na Serra de Sintra, e a Cidadela Litorânea de Cascais. Neste dia, a família real desembarcou de um trem e seguiu numa carruagem aberta pelo antigo terreiro do Paço, acompanhados agora também pelo segundo filho do casal, o infante Dom Manuel. E foi nesse trecho que dois integrantes dessa organização atacaram a carruagem com tiros e mataram o rei e o príncipe herdeiro. O infante Dom Manuel ficou ferido e a rainha Dona Amélia se defendeu atacando um dos assassinos. Ambos os terroristas foram mortos pela polícia, identificados como o professor de música Manuel Buíça e Alfredo Costa, ardentes revolucionários e membros dessa organização carbonária. Muito se especulou sobre os verdadeiros mandantes do crime, pois tudo acabou sendo abafado e as investigações nunca prosperaram. E por razões políticas, ninguém reabriu o processo para investigar quem foram os mandantes desse regissívio, nem mesmo no período do regime ditatorial de Salazar. Alguns historiadores defendem, inclusive, que se o rei não tivesse sido assassinado, o golpe da república não teria tido sucesso. Após a morte do rei, assumiu o jovem Dom Manuel, aos 18 anos, que se tornou o último rei de Portugal com o título de Dom Manuel II, governando apenas pouco mais de dois anos, de 1º de fevereiro de 1908 a 5 de outubro de 1910. Ao atentado, seguiu-se uma outra tentativa frustrada de golpe de estado em Lisboa, a 28 de janeiro de 1908, que ficou conhecido como o golpe do elevador da biblioteca, que foi cometido por um grupo de militantes republicanos organizados e armados para essa insurreição. A primeira razão do golpe de 28 de janeiro e também do atentado ao rei foi a decisão do Dom Carlos, em maio de 1907, de manter João Franco como chefe do governo, quando este perdeu a maioria nas câmaras do parlamento, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Pais. Essa decisão tinha sido contestada por todos os partidos, com exceção, lógico, de João Franco, que depois fechou o parlamento e passou a governar de forma ditatorial, com o apoio do rei Dom Carlos, que objetivava manter a ordem no país. A conspiração republicana cresceu e a revolução foi marcada para eclodir nos primeiros dias de outubro. Quando menos se esperava, no dia 3 de outubro pela manhã, foi assassinada uma das seguras mais destacadas do diretório do Partido Republicano, o psiquiatra Miguel Bombarda. Nunca se apurou realmente se o crime foi político ou não, mas a opinião pública acusou logo de mandante a rainha viúva Dona Amélia e os padres aliados à monarquia. Isso nunca ficou provado, mas o fato é que esse assassinato serviu como estopim para o início do movimento, que chegou quase a se render, pois não conseguiu a mobilização de todos os quartéis. O diretor do Partido Republicano chegou, até a certo momento, dar o movimento como perdido e um dos líderes dos revoltosos, o almirante Cândido dos Reis, acabou se suicidando. Mas a resistência de outro líder, chamado Machado Santos, acabou levando a vitória do movimento, após a relutância do exército em defender a monarquia e combateu os cerca de 2 mil soldados e marinheiros revoltosos entre 3 e 4 de outubro de 1910. No dia 5 de outubro, a República foi proclamada às 9 horas da manhã da varanda dos passos do Conselho de Lisboa, a Câmara Municipal. O saldo do movimento foi cerca de 60 a 70 mortos e aproximadamente 500 feridos. Após a revolução, um governo provisório chefiado por Teófilo Braga dirigiu os destinos do país até a aprovação da Constituição de 1911, que deu início à Primeira República Portuguesa. Entre outras mudanças, com a implantação da República, foram substituídos símbolos nacionais, o hino nacional, a bandeira e a moeda. Um dos decretos do novo governo foi o banimento da família real. O último rei de Portugal, Dom Manuel II, que governou o país por apenas dois anos e oito meses, foi obrigado a abdicar após a Revolução Republicana e a sair do país. Primeiro, refugiou-se em Gibraltar e, finalmente, o rei inglês, Jorge V, o acolheu no Reino Unido, onde o ex-monarca português passou o resto da sua vida. A República Portuguesa tornou-se, portanto, a segunda república moderna na Europa depois da francesa. A maior parte das outras repúblicas europeias do século XX foram fundadas depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. O regime republicano português foi o único que resultou da tomada do poder por um partido revolucionário, sem uma guerra ou uma abdicação prévia do monarca, como tinha sido o caso da Terceira República Francesa em 1870 ou da Primeira República Espanhola em 1873. E aí, gostaram da nossa dica de hoje? Continuem acompanhando o nosso canal Viajando na História e na próxima semana tem mais, ok? Um beijo! Viajando na História Música Música A CIDADE NO BRASIL